Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Uniclass, Visa Platinum e Mastercard Platinum hoje nós iremos trabalhar esses dois cartões do segmento Uniclass vale a pena ter esses cartões do Uniclass? é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa realmente não tem nenhuma fórmula mágica é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente porque nada é fácil aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões e agora graças a Deus passei por aqui consegui a minha última conquista recente foi a conta select do Unic Mastercard Black e esses cartões recomendo muito Leandro um grande abraço, muito obrigado por tudo aí sucesso, viu? gente, conforme vocês estão vendo aqui esses são os cartões Visa Platinum e Mastercard Platinum do Uniclass, esse na minha mão, Mastercard Platinum do Uniclass, onde vem escrito o Itaú Uniclass o seu nome e vem aqui Platinum e a nova versão contactless por aproximação tanto para o Visa Platinum quanto para o Mastercard Platinum e você sabe que para ser cliente Uniclass você precisa ter uma renda comprovada de cinco mil reais ou mais ou ser convidado pelo banco, tá? então são as formas de você virar cliente Uniclass por comprovação da renda, por convite do banco ou através de investimentos junto ao Itaú Uniclass agora vamos conhecer os benefícios para ter esse cartão Uniclass junto ao Itaú quando você solicita esse cartão, você tem aí então três meses de anuidade grátis junto ao cartão a conta Uniclass o cartão tem o programa de pontos agora que é transferido para o IUP a cada um dólar gasto você ganha 1,5 pontos junto ao cartão Uniclass Mastercard Platinum e Visa Platinum e a validade dos pontos dos cartões Platinum do Uniclass 36 meses tem a promoção com a Connect Car, o primeiro mês é grátis e depois 30% de desconto nas demais parcelas junto à Connect Car os cartões adicionais possuem 50% de desconto na anuidade Espaço Cinemas Itaú e Parceiros Itaú desconto em cinemas com este cartão também e você pode ter a isenção da anuidade desse cartão conforme regras veja anuidade grátis por gasto se você já é cliente, sua média gasto nos últimos 12 meses anteriores à renovação da anuidade deverá ser R$ 5.000 em compras por fatura para as suas próximas anuidades ser grátis fique ligado, gastos a partir de R$ 2.500 por fatura você tem redução de 50% no valor da anuidade se você é novo cliente, gastando R$ 5.000 em compras por fatura desde o primeiro mês você tem anuidade grátis gastos a partir de R$ 2.500 por fatura você tem redução de 50% na anuidade do cartão gastos abaixo do valor por fatura o valor da parcela da anuidade será de 12 parcelas de R$ 47,50 o total de R$ 5.000 em compras por fatura então se você tiver um gasto de R$ 2.500 até R$ 4.999,99 você terá 50% de desconto na sua anuidade já se você gastar R$ 5.000 ou mais isenta 100% anuidade do seu cartão e dos adicionais também agora vamos conhecer os benefícios do Visa Platinum e Mastercard Platinum do Uniclass o Visa Platinum você tem o Free Valet Restaurante e Shopping Concierge, Visa Luxe Hotel Garantia Estendida Original, Serviço de Assistência em Viagem Emergência Médica Internacional Visa Digital Doctor, Proteção de Compra Proteção de Preço, Veículo de Locadora Saque Emergencial e Cartão Emergencial para os cartões Visa Platinum já para o cartão Mastercard Platinum você tem Seguro de Viagem, Concierge, Seguro de Automóveis Ofertas Internacionais, Price Cities, Global Service, Surpreenda, Mastercard Estes são alguns dos benefícios que o cartão Platinum do Uniclass tem para você Leandro, eu posso solicitar esses cartões não sendo cliente Uniclass? Não, não existe essa possibilidade No entanto, pode acontecer do Itaú fazer upgrade de um cartão, por exemplo, do varejo para a Uniclass em alguns casos por falha ou erro do sistema e tal mas você ser cliente varejo com o cartão Uniclass isso não deveria acontecer então, dentro da política de crédito do banco cliente Uniclass transforma os cartões em Uniclass Então, eu posso ser cliente Uniclass, ter a versão, por exemplo, Gold e dar upgrade para o cartão Platinum? Sim, é possível Eu posso dar upgrade do Gold para o Visa Infinity? Sim, é possível E para o Mastercard Black? Também Então, dentro do mundo de cartões Uniclass eu posso fazer upgrade para esses cartões caso estejam disponíveis para mim no site do Uniclass Logado com agência e conta e senha, tá certo? Leandro, o banco me convidou Eu tenho cartão Visa Platinum e Mastercard Platinum e eles estão me convidando para a versão Mastercard Black e Visa Infinity Em um próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre os benefícios, se vale a pena ou não ter os cartões Black e Infinity do Uniclass Também teremos um vídeo sobre os cartões Gold, Mastercard e Platinum do Uniclass também aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda No entanto, vale a pena ter os cartões Uniclass, Visa Platinum e Mastercard Platinum? Gente, vocês viram que os benefícios desse cartão ele é equivalente ao que o mercado tem Geralmente os cartões Platinum pontuam 1,5 pontos como esses dois cartões pontuam E você pode ficar livre da anuidade com esses cartões dentro do segmento Uniclass conforme mostrei para vocês com gastos mensais Dentro do perfil Uniclass eles são ótimos cartões ou seja, quem tem esses cartões Platinum vai pontuar 1,5 não estaria perdendo nada para outros bancos que também pontuam nessa categoria com o diferencial do Bradesco que está pontuando menos para a versão Mastercard Platinum já no Itaú continua 1,5 então, baseado ao que o mercado vem pagando para a versão Platinum para os cartões puros que permite você transferir os pontos para Latampest, Tudazul, Smiles esses cartões estão na média de mercado então, é considerado um cartão bom e você pode transferir dentro do IUP o programa parceiro para os parceiros de viagens então, você pode transferir para Smiles, Tudazul, Latampest dentro do IUP também ok? pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus e até o próximo vídeo